Música 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 Se tiver que partir eu iria onde a santa reside Mas em meu coração eu farei a bandeira gemelite Que Deus é o arco-pouro da sã liberdade E que teu sol apelida correr Várias virtudes possam subir sobre a nossa querida cidade Pois ao imaginar não haver mais saída Quando a luz do final se apagar Quero sonar o amor que te sinto ao futuro Debração nasce em tempo São João de Filho e de Péu E da terra que louvamos O povo que ele te exige Ao velho honramos Se tiver que partir eu iria onde a santa reside Mas em meu coração eu farei a bandeira gemelite Música 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 Música